Oi, hello, anongas eu, hi! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu espero com vocês também! Bom gente, mais uma vez decidido por vocês no stories do Instagram, redes sociais no final do vídeo E na descrição, ou talvez esteja aparecendo agora, por causa que não sei se vai ter final do vídeo, mas enfim Sempre estão aí na descrição, tá gente? E eu perguntei pra vocês o que vocês queriam, make, cover ou a segunda parte dos 100 fatos A segunda parte vai ser o próximo vídeo, tá gente? Porque eu preciso soltar a segunda parte Porque senão vai ficar só a primeira e vai ficar meio, né? Então o próximo vídeo vai ser esse e o próximo... Ai, eu ia falar, mas eu não quero dar spoilers, tá? Ai, eu botei minha cabeça E ai vocês decidiram o cover Ai foi lá e eu perguntei se vocês queriam um cover em inglês ou em português Vocês só para me ferraram e teve 14 votos pra fazer em inglês E uns 5 votos pra fazer em português, uma pena, né? Ai, vou eu aqui tentar cantar pra vocês uma música em inglês Desculpa se eu pronunciar palavras erradas Porque gente, eu não sou bilingue, eu não sei falar inglês, ok? Eu sou uma palavra ou outra Mas essa música, que vocês já sabem pelo título, né? Que é Paper Hurts Eu sei cantar mais ou menos Então assim, desculpa se vocês perceberam que eu pronunciei algo errado Mas eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem, deixem o like Compartilhem esse vídeo Dicione os favoritos E compartilhem o canal pros seus amiguinhos E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo Sempre deixem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo também, tá bom? Então é isso, gente Eu tentei, ok? E é isso Beijo, beijo, beijo E fiquem com o vídeo E gente, deixando outra coisa clara Eu cantei sem a letra, em versão instrumental Só que assim Como eu estou usando um cover pra gravar essa música Porque eu até tentei gravar na versão original Sem ser o cover do Django Mas eu não gostei da versão original da música Porque o ritmo é diferente Não é tocado no piano, nem nada Então eu não gostei Então eu preferi fazer o cover E é verdade E é verdade E agora E tenta lembra o bom dia E a vida foi cutiando E é verdade 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.